Hoje nós estamos comemorando 148 anos desta biblioteca, o prédio com quase 100 anos. Oi, eu sou o Bruno, funcionário aqui da Biblioteca Pública e vou convidar vocês pra conhecerem nosso espaço hoje. E nesse setor nós temos acervos sobre o Rio Grande do Sul, que pesquisa sobre o Rio Grande do Sul em temas desde biografia, história, literatura, podem ser feitos aqui. Também contemos o nosso acervo antigo. Nós temos obras raras também. E aqui nós temos uma edição muito interessante, em 1639, dos Lusíadas de Camões. Essa obra aqui é uma divina comédia, uma edição comemorativa de 1921. Foi feita por todo o luxo, uma edição numerada. Música 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 Música